Gente, vocês querem que eu continue postando a tour dos piolhos? É sério. Tem um bocado de piolhinha aí que tá me dizendo que tá com piolho tem um ano e não sabe o que fazer pra resolver e já ter... Gente, eu não aguento ficar um ano com o cabelo assim, não. Se isso aqui não passar rapidamente com o que eu vou fazer amanhã, eu raspo esse cabelo. Eu raspo, não aguento, não. Eu tô agoniada aqui, imaginando os bichos andando na minha cabeça. Eu tô agoniada. Porque quando a gente não sabe, a gente fica de boa, né? Mas depois que a gente descobre... Tudo que encosta em mim agora eu coço. E... Que feio. Sabe, tô ligando. Tô ligando mesmo tudo que aconteceu. E agora tudo faz sentido. Realmente, era o piolho. Eu tava pensando outro dia, eu vi um piolho em cima da cama. E eu achei que era a pulga de judite. Na verdade, era a minha pulga. Comprei remédio de pulga. Comprei várias coisas pra ela, né? Porque eu achei que era a pulga, né? Só que agora eu tô realmente... Tô ligando tudo, assim. Dá um sol. Dá um sol também. Eu vou deitar aqui. Eu gosto de falar. Eu vou deitar aqui. Pera aí, rapaz. Pera aí, menina. Sabe nada. Pera aí, pô. Tranquinha. Para que o piolho encostou em mim. Eita. Chega pra arrepiar. Que pra mim o piolho vai me morder, velho. Quem me tomou piolho? Trouxe você num trabalho bom. Tinha a menininha. Já tem duas galéias aí. Já tem as folhas que você faz mal banho nessa cabeça. Cadê ela? Tá aí. Vem pra lá. Não tenha medo. Vá de boa. 15 dias dando branco. Gente, agora eu vou na farmácia. Vou comprar remédio pra mim e pra Dum. Porque se a gente fica assim na moto, os piolhos tá onde também. Essa tudo. Aí eu vou na... E ainda vou comer uma comida baiana aqui. Puxa. Ó. Fica suave. Que não é assim que tira piolho não, Dum. Isso é outra coisa. É, relava na minha. Gente, a Dum me trouxe aqui na amiga dele. Os familiares dele. As pessoas vão resolver os meus problemas. Tá cheirando, Dum. Vai fazer o quê? Bota aí. Tá. Menina, vamos passar aqui, ó. Álcool com fumo. Primeiramente. É o primeiro passo que a gente vai... Fumo é tipo uma folha. Eu não sabia, não. Eu achei que era cigarro. Quando o pessoal falou fumo. Ô, tia, mas isso aqui é fazer minha mãe primeiro. Eu vou votar. Entendeu? A tia que gosta, né? É. Aí você faz isso aqui, ó. É porque tu quer andando. Meu piolho é como? Quer andando. Eu tô aqui? Eu tô aqui? Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. O pessoal vem seguindo, gente, no Instagram. Cadê? Ah, é. Aqui sou eu. Então. Você me segue já, tia. É isso que eu tô falando. E não quer tirar meus piolos? Poxa. Mamãe. Ainda bem que só achou um, gente, até agora. Mentira. Eu fico até feliz por ter pegado piolho. Aqui eu tô agradecendo a Deus aqui, ó. Olha o que tem aqui na casa. Esqueça tudo. Saber de uma coisa que eu não sei. Não sei. Não vou mais tirar a pila nenhuma. O lugar é isso mesmo, né? O lugar tá gravando, né? Tô. Tem que lavar. Minha mãe quer botar com o cabelo seco, rapaz. Não vai adiantar, não. Bota como, tia? Tem que botar aí pra mim. Tinha que pegar um creme pra desembaraçar. Aqui entende. Aqui entende. Tem que botar um creme pra desembaraçar. Depois a gente bota o remédio. E aí, tem que botar um creme pra desembaraçar. Tinha que pegar um creme pra desembaraçar. Tinha que pegar um creme pra desembaraçar. Obrigado.